Oi meu amigo, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Roberto e esse é o Espaço Livre Seriado Cobra Kai, grande sucesso na Netflix, tá de olho em uma atriz que fez o Karate Kid número 3 Eu tô falando da atriz Hilary Swank A Hilary, ela foi treinada pelo Mestre Miyagi há anos atrás O filme Karate Kid 3 contou com a participação dela E agora o pessoal do Cobra Kai, que é o seriado derivado do filme, tá de olho na atriz Eles querem que ela faça parte do elenco Se você não assistiu o Cobra Kai, eu vou pedir pra você dar essa oportunidade Esse é o Johnny Lawrence, temos um passado Esse foi o cara que você derrotou Tecnicamente falando, eu chutei a cara dele Sabe por quê? Porque é um seriado legal, um seriado diferente, cara Mistura lá os personagens clássicos, né, os personagens velhos Que fizeram o próximo ponto, será um novo campeão Com alguns personagens novos E esses personagens novos, eles entraram na história, eles são carismáticos, são bons atores Com certeza é um seriado que prende você, tanto pela nostalgia, quanto pela história nova Então Cobra Kai, vale a pena você maratonar ali Agora voltando a falar sobre a atriz Hilary Swank Ela fez um evento pra fazer o lançamento de um outro filme E aí ela foi perguntada, você vai participar do Cobra Kai ou não vai? A Hilary, como eu disse, ela foi a atriz, né, do Karate Kid 3 Ela foi treinada pelo Mestre Miyagi no Karate Kid 3 Ela desconversou, falou que não, que por enquanto não tem nada acertado E disse mais ainda, que estava naquele evento pra fazer a promoção de um filme E não pra falar de um outro seriado ou de qualquer outro assunto Pegou pilha, ficou nervosa Ou seja, mas aí também perguntado, os produtores do Cobra Kai Falaram que existe sim uma conversa e quem sabe numa sexta temporada aí A gente não vai poder ver a atriz Hilary Swank A que interpretou a Julie lá no Karate Kid 3 Fazendo o Cobra Kai Vamos ficar torcendo pra que isso seja finalizado e concretizado Já pensou que legal? Aí praticamente todos os personagens que passaram ali Tá faltando quem? Tá faltando o Mestre Miyagi, mas esse já faleceu O filho do Will Smith, que fez alguns... Acho que fez o Karate Kid, não sei o qual aí Mas ele também fez o Karate Kid Só que agora ele já tá vivendo uma outra vibe, mano Acho que ele não vai entrar no Cobra Kai não Mas seria bacana trazer ele, né? Aí eu falei que tá faltando o Mestre Miyagi porque ele já morreu Só que eles sempre trazem assim a imagem do Mestre Miyagi Seja em pensamento do Daniel Sen Seja em pensamento de alguma ação que acontece ali Então vale a pena você ficar ligado Você que gosta de filmes nostálgicos e seriados novos Porque esses dois misturam legais E o trailer da Pequena Sereia que o bicho tá pegando Você viu que o trailer da Pequena Sereia já tá batendo a marca de dois milhões de dislikes Isso é muito ruim Por quê? Porque quando você dá um dislike no vídeo é porque você não gostou de alguma coisa E o pessoal da Disney tá tentando entender por que tantos dislikes Muita gente diz que é pela qualidade do filme mesmo Dizem que o filme é escuro É mais ou menos esse vídeo aqui É um vídeo meio zoado, meio escuro Uma câmera de qualidade dovidosa Ou seja, dois milhões de dislikes Pra Pequena Sereia da Hilary Da Haile Bello Haile Bello Haile Bello Preciso fazer meu curso de inglês urgente, viu? Veja essa imagem, mostra essa imagem Ai cara, Ramones pra mim é tudo, cara Eu tinha 13 anos quando eu vi Ramones pela primeira vez, cara Tô com 27, vou tocar junto É, isso aconteceu em 1991 Ramones, Ramones que é o maior grupo de rock de todos os tempos do planeta Veio para o Brasil Eles vieram aqui fazer uma apresentação no Brasil Imagina, cara Ah, Ramones, tudo de bom E quem fez a abertura desse show foi o Ratos do Porão Ratos do Porão Que era comandado e ainda é comandado pelo João Gordo, né? Que hoje faz comida com a esposa No canal dele aqui no YouTube, o Panelate Leite de coco, dendê Dendê, ok? Alho, soja, tomate Cebola, muito coentro O João Gordo, que ali era a raiz, em 1991 Era o João Gordo, né? O roqueiro punk, sei lá o que que ele é Foi dar uma entrevista para a MTV E mostrou que estava muito emocionado em fazer a abertura do show dos Ramones Olha ele chorando aí Ai cara, Ramones pra... Só que não passou muito tempo a gente viu que tudo aquilo ali era fraude Tudo era uma grande mentira É, ele estava na verdade zoando as pessoas que assistiam a MTV na época, né? Porque aparecia qualquer pessoa assim, o New Kids on the Block Todo mundo chorava Ai, New Kids on the Block Aparecia o Bon Jovi Ai, o Bon Jovi Esse vídeo que viralizou depois de tanto tempo, né? Depois de 31 anos, esse vídeo viralizou aí mostrando o João Gordo chorando Na verdade, era uma grande zoeira do roqueiro Ou do punk Panqueiro? O que que o cara quando curte punk é o que? Panqueiro? Acho que é, né? Panqueiro É, tá curtindo esse show aí que os caras babassem na minha cara De tanto que eu gosto desses caras Ah, esse João Gordo, hein? Chorão Só porque abriu o show do Ramones Mas acho que se eu fosse assistir o show do Ramones Eu já chorava Esse é o Espaço Livre Então aqui você ficou sabendo que o Cobra Key Está de olho na atriz que interpretou a Julie A Hilary Swank Que fez o Karate Kid 3 Nós também falamos sobre os dislikes da Pequena Sereia Ih, a coisa tá feia, hein? O filme nem foi lançado Já alcançou a marca de 2 milhões de dislikes O pessoal não gostou muito do vídeo E aí as razões são as mais diversas E mostramos também que em 1991 O João Gordo chorou Ah, eu jurei Ele chorou por conta de estar ali fazendo a abertura do show dos Ramones Mostrou que também tem emoção Só que depois também descambou, né? Falou que não era nada disso Esse é o Espaço Livre E a gente está de volta com mais um vídeo Em breve Eu vou falar amanhã Porque eu não sei Em breve A gente está de volta Fazendo mais um vídeo aqui Em nosso canal no YouTube Eu não sei Eu não posso falar o que a gente vai fazer Vai fazer ou não vai fazer? Não sei Inscreva-se 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 Legenda por Sônia Ruberti